Música Somos da Maré Mansa, uma empresa especial Competência, honestidade e humildade Fazem parte do nosso ideal Trabalhar com seriedade, garantir a qualidade Ter a conduta ética e moral Ter pelo nosso país Responsabilidade Alô gente, estou aqui na Casa Vela e Maré Mansa Para cantar os parabéns dos 44 anos da Maré Mansa para vocês Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É isso aí gente, a Maré Mansa é uma empresa com 44 anos no mercado Realizando sonhos E esse aí forço parabéns para os nossos 44 anos Casa Vela e Maré Mansa É de casa, é da gente Realizando sonhos Maré Mansa é a nossa missão Maré Mansa é uma empresa com 44 anos no mercado Obrigado.